Relações entre Brasil e Estados Unidos Para entendermos com profundidade as situações criadas em 1941, precisamos conhecer o histórico diplomático entre os dois países. A relação entre o Brasil e os Estados Unidos é historicamente complexa e tem sido influenciada por uma série de fatores políticos, econômicos e culturais. Desde a independência do Brasil no início do século XIX, os dois países têm mantido relações pacíficas, apesar de terem experimentado períodos de tensão por causa de questões comerciais e de direitos humanos. Ao contrário do que se imagina, na maioria das vezes, essa foi uma relação prática, cheia de cuidados por parte do governo brasileiro e com muita paciência e desinteresse por parte dos Estados Unidos. Os americanos sempre tiveram fortes interesses econômicos e ideológicos, motivos que fizeram com que a nação imperialista americana expandisse com a marcha para o oeste, através de expedições exploratórias em terra e no mar, com as esquadras além mar. Essa busca por mais conquistas acabou levando os norte-americanos a construírem seu próprio conhecimento do mundo, aumentando sua rede de influência econômica e cultural em diversos países, incluindo os latino-americanos. Apesar da instabilidade política no início da República Brasileira, a diplomacia permaneceu organizada, o que contribuiu para uma aproximação cautelosa entre Brasil e Estados Unidos. A herança diplomática deixada pelo Império se revelou em diversas ocasiões e sempre apareceu evitando confrontos diretos com as nações americanas. Esse período também foi marcado pelo americanismo, Quando o Brasil rompeu com o regime imperialista, descobriu os vizinhos norte-americanos e outras nações hispano-americanas. A partir daí, foram assinados os primeiros acordos de cooperação entre os países. O problema é que nesse mesmo período, também começaram as primeiras crises internacionais sobre as questões de fronteiras. As primeiras crises internacionais. Entre os anos de 1902 e 1912, na gestão do chanceler Rio Branco, o realismo e o pragmatismo se tornaram verdadeiros modelos da diplomacia brasileira. O barão do Rio Branco conseguiu se posicionar com cautela nas polêmicas pautas das primeiras conferências pan-americanas. Assim, ele conseguiu evitar um atrito com a Argentina, além de firmar uma aliança informal com os Estados Unidos. E pouco depois, essa aliança foi usada como moeda de troca, principalmente nas questões que envolviam a agroexportação e o reaparelhamento naval. Esse prestígio internacional brasileiro, que foi conquistado na gestão de Rio Branco, ainda permaneceu nos anos seguintes. E prova disso foram os vínculos comerciais, especialmente com os Estados Unidos. O reconhecimento internacional foi reforçado com a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial, que contribuiu no conflito e garantiu uma posição no Conselho da Liga das Nações como membro eleito. Depois dessa participação, a fraqueza das Forças Armadas brasileiras ficou muito visível e fez com que o Exército e a Marinha sentissem a necessidade, quase uma obrigação, de buscarem uma modernização institucional. Então, em 1922, o Brasil contratou a Marinha Naval Americana com o objetivo de reestruturar as Forças Armadas, usando sua assistência técnica e profissional. Nesse momento, começavam a relação promissora entre as duas marinhas, que refletiram na forma como os oficiais brasileiros pensavam e agiam, além das expansões políticas externas. Brasil e Estados Unidos começam a se estranhar. No início dos anos de 1930, a política brasileira não tinha força no mundo. Mas com o passar do tempo, o governo de Getúlio Vargas começou a mostrar certo interesse nos ideais nazifascistas, fazendo com que os Estados Unidos começassem a se preocupar com a relação entre os países. Foi um período em que as investidas do governo alemão se mostraram cada vez mais presentes, principalmente no comércio internacional de armamentos. A partir de 1933, a política da boa vizinhança de Roosevelt mudou a postura dos norte-americanos em relação aos países latino-americanos. Essa foi a maneira que o político encontrou de superar as dificuldades da crise de 1929 e, ao mesmo tempo, mudar a imagem de país mediador deixada pelas gestões anteriores. Enquanto isso, focado na modernização, o governo brasileiro começa a investir em um novo ideal e passa a priorizar as medidas destinadas ao desenvolvimento do país. E, assim, Getúlio Vargas inaugura o governo ditador do Estado Novo em 1937, estabelecendo no mundo uma diplomacia de jogo duplo. Com um jeitinho que só ele tinha, Vargas manteve o comércio de compensação com a Europa, ao mesmo tempo que continuava a fortalecer seu vínculo político com os Estados Unidos. O fato dos Estados Unidos manterem uma posição isolacionista beneficiou o jogo duplo brasileiro. O problema é que, enquanto isso acontecia, a Alemanha estava varrendo a Europa ocidental, aumentando a certeza norte-americana de que não ia demorar muito para o hemisfério ocidental ser atingido pela ideologia nazifascista. Para ir contra as propagandas alemães, Roosevelt criou um projeto sociocultural dos países latino-americanos. E é nesse contexto que se desenrola a história do Plan Rubber. O que levou à criação do Plan Rubber? Desde o primeiro plano de guerra criado em conjunto pelo Exército e pela Marinha dos Estados Unidos em 1939, chamado Rainbow One até o Rainbow Five, que foi colocado em prática em 1941 e 1942, os estrategistas consideraram o controle militar dos Estados Unidos sobre o Nordeste do Brasil como um elemento essencial na capacidade dos Estados Unidos para travar uma guerra global. E, seguindo essa mesma linha, o Plan Rubber tinha o objetivo de invadir e tomar o Nordeste brasileiro. Para os militares americanos, esse espaço significava área livre para o cruzamento de aeronaves sobre o Oceano Atlântico. E, especialmente, era um espaço perfeito para ser usado como plataforma para atacar submarinos na Batalha do Atlântico. E a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, era o principal alvo. O Plan Rubber foi pensado principalmente por causa da preocupação dos Estados Unidos de que o Brasil iria entrar na guerra ao lado das potências do eixo. Ou, pelo menos, agiria de forma simpática à causa do eixo. Vale lembrar que a ponta do Nordeste do Brasil é o caminho mais curto entre o continente americano e a África Ocidental Francesa e Serra Leua. Esse medo era um medo real. Politicamente, no Brasil, tinha pessoas no governo Vargas que eram tanto pró-alemães, como o ministro da guerra, Eurico Gaspar Dutra, quanto pró-americanos, na figura do embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Oswaldo Aranha, que era contra a forte influência alemã no regime. No militarismo, a preferência pela Alemanha nazista era nitidamente declarada. Nesse cenário, o centro do governo americano acreditava que a segurança do Nordeste do Brasil não estava garantida e que a região, possivelmente todo o país, poderia estar do lado dos nazistas. O fascismo brasileiro existia ou não? Outro ponto importante de lembrar é que, nessa época, o Brasil não era uma democracia, mas sim uma ditadura governada por Getúlio Vargas. A encenação de uma revolução no início da década de 30, que criou o Estado Novo, apresentava vários elementos fascistas que criavam paralelos óbvios com a Itália de Mussolini, a Espanha franquista e, em até certo ponto, a Alemanha nazista. A verdade é que o ministro da Justiça, Francisco Campos, autor da Constituição Ditatorial, pejorativamente chamada de Polaca, era um notório admirador de Mussolini. O ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, também não escondia suas simpatias por Hitler, assim como o chefe do Estado-Maior, Boes de Monteiro, e o chefe da Polícia da Capital, Filinto Miller. Aliás, Dutra e Monteiro chegaram a ser condecorados pelo Terceiro Reich, com a maior distinção possível dada a estrangeiros. Além disso, havia um forte comércio do Brasil com as nações do eixo, e grande quantidade de imigrantes dessas nações estava estabelecida em território brasileiro. A população de expatriados alemães era, de fato, uma preocupação, afinal, representavam cerca de um milhão e meio de pessoas, sendo que a maioria eram residentes da parte sul do Brasil. E tem mais. Getúlio Vargas tinha colocado sua lealdade em dúvida quando se recusou a fornecer bases brasileiras para as operações aéreas americanas, além de também ter recusado enviar tropas para proteger as bases brasileiras de sabotagem. No centro governamental americano, Washington, essa recusa foi interpretada como uma resistência aos Estados Unidos ao invés de orgulho nacional. E nessa mesma época, a maior parte das forças armadas do Brasil estavam localizadas na parte sul do país, deixando a região norte relativamente mal defendida. Mesmo com a Marinha e a Força Aérea sendo consideradas pró-aliadas, havia um grau considerável de apoio ao exemplo militar da Alemanha nazista. Historiadores estimam que, entre o corpo de oficiais do Exército Brasileiro, principalmente na região sul do Brasil, cerca de 70% dos oficiais do Exército eram pró-nazistas. O Brasil na Segunda Guerra Mundial O quadro já não era muito favorável à confiança entre Brasil e Estados Unidos. Então, na guerra, aconteceu a queda da França. O fantasma alemão nos territórios da França e nas colônias da África Ocidental aumentou a necessidade de domínio do Nordeste Brasileiro. Antes que as aeronaves alemães fizessem isso, colocando a rota do Atlântico em risco. Um ataque aéreo do Eixo lançado a partir de Dakar e programado para atacar em conjunto com as atividades de elementos subversivos no terreno não era difícil de acontecer. Esse ataque poderia conquistar uma vantagem inicial através da posse de campos vitais de aviação. Se uma expedição ultramarina do Eixo fosse organizada na costa africana, a sua chegada ao largo de Natal poderia demorar apenas uma semana. Com tudo isso acontecendo, o Brasil pedia armas. Mas o Conselho Conjunto Americano não estava satisfeito e não acreditava que as armas, por si só, seriam suficientes para garantir a segurança aeroportuária contra ataques de forças alemães do exterior e nem que o Brasil pediria a ajuda dos Estados Unidos a ter. Além disso, no final das contas, se as tropas dos Estados Unidos tivessem que forçar sua entrada no Brasil, elas não iriam querer que as suas próprias armas fossem usadas contra eles. Depois que a base americana de Pearl Harbor foi atacada pelos japoneses, os Estados Unidos começaram a elaborar uma série de planos para impedir que qualquer nação do Eixo tentasse invadir o Nordeste do Brasil. E se fosse necessário, eles mesmos iriam tomar a região à força. E foi nesse momento da história que nasceu o Plano Borracha, como ficou conhecido aqui no Brasil. O que era o Plano Borracha? O título completo do plano era Plano Básico Conjunto para a Ocupação do Nordeste do Brasil, série 737, de 21 de dezembro de 1941. A primeira parte do plano descrevia uma operação anfíbia, um tipo de operação militar que começa um ataque pelo mar com uma força naval, de desembarque em navios ou de embarcações sendo atracadas em uma praia considerada hostil. Esse plano tinha o objetivo de tomar vários portos e aeroportos importantes e, com um título mais curto, foi chamado de Plan Rubber, o que em português ficou conhecido como o Plano Borracha. Basicamente, o plano dizia que o Brasil deveria ser invadido antes dos nazistas. A ideia era desembarcar fuzileiros navais dos Estados Unidos no Nordeste do Brasil para proteger os campos de aviação vitais. O alvo principal era o aeroporto de Natal, considerado o mais importante campo de aviação na ligação transatlântica. Outros alvos no continente citados no plano eram a cidade de Salvador, no sul da Bahia, Belém, no Pará, além das ilhas de Fernando de Noronha. Todos os três locais tinham aeródromos e aeroportos capazes de receber bombardeiros B-17 e grandes aeronaves de transporte. Os aeroportos nas cidades portuárias de Natal e Recife ficavam a menos de 1.750 milhas náuticas de Freetown, em Serra Leoa, na África Ocidental, o que permitiria que aeronaves de longo alcance do comando de balsas do Corpo Aéreo do Exército dos Estados Unidos cruzassem o Estreito do Atlântico e entregassem material de alta prioridade pessoal e as próprias aeronaves para o norte da África, Oriente Médio, Índia, Birmânia, China e, mais imediatamente, para as forças sitiadas que lutavam nas Filipinas. A geografia do litoral brasileiro O manual do Corpo de Fuzileiros Navais, chamado Movimento Navio para a Costa, expressou o processo de lançamento de um ataque pelo mar nos mínimos detalhes. O plano Borracha detalhou a hidrografia e as praias, a topografia, as cidades e as vilas, os transportes e as comunicações de cada região do Nordeste do Brasil e a disposição das unidades militares brasileiras. Mas a geografia foi contra o planejamento desde o início, já que, com exceção de Salvador, os litorais ao redor de Natal, Belém e Fernando de Noronha são quase totalmente inadequados para operações anfíbias. O desembarque na região de Natal, que incluía Fortaleza e Recife, seria acompanhado por desembarque em três outros locais brasileiros considerados estrategicamente importantes. A região de São Salvador, na Bahia, a região de Belém, no Pará e a ilha Fernando de Noronha, a 360 quilômetros a nordeste de Natal. Com um tão necessário aeroporto Campo-Parnamirim e sua posição geográfica estratégica, Natal foi considerada a área mais decisiva. Por isso, tinha sua prioridade na lista de desembarques. Em Natal, com exceção de seis fendas estreitas, tinha a costa protegida por recifes de arenito, escondidos na maré alta e expostos na maré baixa. O plano alertava que nenhum desembarque de barcos poderia ser feito onde a costa fosse cercada por recifes. Mas seis praias estreitas e sem barreiras ficavam ao sul da cidade portuária, fazendo com que as embarcações fossem lançadas a cerca de 14 quilômetros da costa. A mais setentrional era a Praia do Meio, com 200 metros de comprimento e 75 metros de profundidade, rodeada por algumas rochas que, provavelmente, podem ser abordadas no final do Recife. Três quartos de milha ao sul ficava a Praia da Areia Preta, com 600 metros de largura e 50 de profundidade. Ainda mais ao sul ficava a Praia de Banhos, com uma milha de comprimento e 100 metros de profundidade. E, abaixo dela, três trechos claros de praia, sendo dois com 600 metros e um com uma milha de comprimento. Em Belém, as melhores praias ficavam a vários quilômetros da cidade e eram separadas dela por quilômetros de pântano intransponível. Além das docas em Belém, os únicos pontos de desembarque adequados eram algumas praias mais próximas da cidade, mas só podiam ser alcançadas por meio de embarcações de desembarque. Isso somente após uma viagem de 13 quilômetros rio acima, e as embarcações eram facilmente avistadas dos morros ao redor da cidade. A ilha de Fernando de Noronha tinha apenas uma praia que poderia ser usada, com 182 metros de largura, porém, tinha correntes muito fortes. Mesmo em um desembarque sem a presença do inimigo, seria traiçoeiro. E, se bem defingida, a praia poderia se tornar um campo de matança. O que tornou o desembarque em Fernando de Noronha particularmente interessante foi fato de lá ter apenas essa praia, situada a 400 metros a sudoeste do extremo norte da ilha. Os suplementos transportados por navios para a ilha teriam que ser descarregados em terra até uma rampa de paralelepípedos na praia por meio de uma jangada. As ondas constantes tornavam os pousos uma operação arriscada, mesmo com o tempo moderado. O perigo em Fernando de Noronha era de que os ataques defensivos acabassem enfileirados no topo do funil da praia. Isso poderia criar uma cena muito parecida com os primeiros 25 minutos do filme O Resgate do Soldado Ryan. Sem dúvidas. Provavelmente, essa era a parte mais perigosa do Plano Borracha. A geografia da região de Fortaleza e Recife também foi a responsável por não terem sido alvo de ataques anfíbios. A primeira era cercada por um terreno impossível de atravessar e já a segunda era totalmente cercada por Arrecifes. Isso quer dizer que, para um ataque anfíbio dar certo em uma dessas regiões, seria necessário ter o apoio de ofensivas terrestres montadas em Natal depois dos primeiros desembarques. Treinamento prático do plano. Apesar dos desafios significativos que a geografia apresentava, o planejamento foi adiante. A frota do Atlântico dos Estados Unidos forneceria cobertura para a força de assalto. Também era esperado um bombardeio costeiro a partir do navio de guerra USS Texas e suporte aéreo vindo do porta-aviões USS Ranger, com fuzileiros navais dos Estados Unidos encarregados de ataques ao solo. A 5ª Divisão de Fuzileiros Navais e a 9ª Divisão do Exército dos Estados Unidos foram designadas para o plano e começaram um treinamento de assalto anfíbio. Em janeiro de 1942, tropas da 1ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos e da 1ª Divisão de Fuzileiros Navais realizaram um exercício em Cape Henry, na Virgínia, em condições tranquilas do que se esperava em Recife. Era para o plano ser colocado em prática no dia 22 de fevereiro de 1942. Os navios de apoio a tiros da Marinha dos Estados Unidos, incluindo o encoraçado USS Texas, mais o grupo 11 de aeronaves da Marinha dos Estados Unidos, embarcariam no porta-aviões USS Ranger em um trem de transportes carregados de combate, junto com navios de carga, para a força de desembarque de batalhões da 1ª Divisão de Fuzileiros Navais e com a 9ª Divisão do Exército. Eles apareceriam durante a madrugada na cidade portuária de Natal. Enquanto os transportes estivessem a 18 mil jardas da costa, a frota do Atlântico da Força Amfíbia começaria a baixar grandes embarcações de desembarque de pessoal, a partir das lanças e turcos dos navios. Então, os navios da frota disparariam um bombardeio cuidadosamente programado contra três praias estreitas intercaladas ao lomo das barreiras de Recifes, na costa ao sul de Natal. Praia do Meio, Areia Preta e Praia de Banhos. Para os fuzileiros navais, elas eram conhecidas como Praias Vermelha, Preta e Azul, respectivamente. Precisamente às 6 horas e 30 minutos, fuso horário do leste, o tiroteio seria interrompido e 16 aviões de combate Wildcat surgiriam para bombardear suspeitas baterias costeiras e outras defesas de praia. Ao sinal da hora H, os barcos Higgins, que naquele momento estavam provavelmente a 4 mil metros da costa, iniciariam sua corrida direta para as praias. Os fuzileiros navais que ocupavam seus cascos finos e agitados pelas ondas formariam a vanguarda da primeira operação de desembarque anfíbio dos Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial. O plano borracha exigia que os fuzileiros navais tivessem pelo menos 10 unidades de fogo para todas as armas durante a apreensão. Pacificação e defesa inicial das áreas vitais nomeadas, além de unidades de fogo adicionadas se a sua presença se estendesse além do período de defesa inicial. Mas em 10 de fevereiro de 1942, tudo o que a primeira divisão de fuzileiros navais tinha em estoque eram 4 unidades e meia de fogo para armas pequenas e 8 unidades e meia para artilharia leve. E mais grave ainda, não tinha munição para seus morteiros de 60 milímetros, obuseiros de 155 milímetros e canhões tanque e antitanque de 37 milímetros. Essas razões, puramente militares, já serviam por si só para arquivar o plano da borracha como uma má ideia. No geral, provavelmente foi uma sorte para os fuzileiros navais e para os brasileiros que nenhuma parte do plano tenha sido executada, com exceção de São Salvador. Como já ressaltamos, as praias de desembarque apresentavam tantos problemas que provavelmente o resultado seria um número desproporcional de vítimas em ambos os lados. A 9ª Divisão do Exército, destinada ao serviço de ocupação, pouco teria ajudado nas operações de desembarque, já que, ao contrário da 1ª Divisão do Exército, nunca havia participado de exercícios de assalto em conjunto entre o Exército e a Marinha. Além disso, as suas marchas por terra, 270 milhas até Fortaleza e 167 milhas até Recife, teriam sido esforços difíceis, a menos que fossem acompanhadas por trem. Fortes reforços brasileiros vindos do sul poderiam ter chegado à Fortaleza por mar quase ao mesmo tempo que as tropas norte-americanas, se elas tivessem que se deslocar a pé. O resultado do treinamento foi um desastre. A navegação até a costa foi problemática. As tropas se espalharam por várias praias. A organização falhou e o controle foi perdido. Para a equipe de árbitros, o ataque foi um fracasso total, apesar de haver uma vantagem de 4 por 1 sobre a força de defesa. Na perspectiva do plano borracha, as tripulações dos barcos envolvidos nesse desastre eram as mesmas destinadas aos desembarques no Brasil, o que tornava esse fracasso do treinamento ainda pior. Os exercícios mostraram fraquezas significativas na capacidade de desembarcar tropas a partir de navios. E é possível que, se fossem identificados, alguns desses problemas poderiam ter sido superados no momento em que o plano borracha seria colocado em prática. As forças brasileiras Apesar das forças da natureza que estavam contra os americanos, os idealizadores do plano borracha dos Estados Unidos acreditavam que o exército brasileiro era fraco o suficiente para permitir que o plano tivesse sucesso. A força defensiva que os fuzileiros navais esperavam encontrar no terreno em Natal era equipada geralmente com armas obsoletas e parcialmente tripulada por recrutas mal treinados, sendo considerada insuficiente para defender as áreas vitais. Tropas mais bem treinadas e equipadas poderiam ser transportadas em força por mar a partir das cidades do sul do Brasil, mas não no período de 8 a 12 dias. O tempo e a distância favoreciam as forças dos Estados Unidos, desde que o sigilo da preparação e do movimento fosse mantido. O plano borracha afirmava que a tomada de Natal colocaria nossas forças em uma posição que lhes permitiriam interromper as linhas de comunicação do eixo para o nordeste, leste, sudeste e sul da área, e mantida preferencialmente a qualquer outra área do nordeste do Brasil. A força naval brasileira, baseada principalmente no sul, foi estimada em dois antigos navios de guerra, dois antigos cruzadores leves, nove destroyers construídos e um em construção, três submarinos e diversas embarcações menores. Ninguém esperava uma interferência séria nas operações dos Estados Unidos por parte das forças navais brasileiras. A presença ou ausência de artilharia costeira brasileira nas praias, alvo, intrigaram os planejadores norte-americanos, que não introduziram informações sobre o assunto, exceto para dizer que, nos planos do Exército Brasileiro para fortalecer praias favoráveis aos desembarques, os canhões de 6 a 12 polegadas deviam ser empregados. Eles também afirmaram que alguma artilharia móvel leve seria usada, mas a principal confiança dos brasileiros para fazer uma defesa determinada seria nas metralhadoras e nos canhões de 75 milímetros. No ar, o Brasil tinha cerca de 330 aeronaves, no entanto, muitas delas eram caças e bombardeiros antigos. Assim como o Exército, a Força Aérea Brasileira, a FAB, se concentrava principalmente no sul e sudeste do país, mas podia ser rapidamente mobilizada e enviada para o norte. Nas regiões a serem atacadas, os brasileiros poderiam reunir cerca de 3.500 militares em Natal, 2.900 em Fortaleza, 5.500 em Recife, 3.500 em Salvador e 1.300 em Belém. Um desafio diferente teria sido enfrentado pelos fuzileiros navais na ilha de Fernando de Noronha, quarto e último local de desembarque do Plano da Borracha. Situada no Atlântico, a 225 milhas náuticas a nordeste de Natal, a ilha serviu ao Brasil como colônia penal, onde 627 presos políticos e criminosos viviam sob a disciplina de 65 guardas armados. Apenas 962 outros habitantes conhecidos ocupavam a ilha montanhosa e árida, que tinha 11 quilômetros de comprimento e 2,5 quilômetros de largura. Os ilhéus tinham hortas de subsistência e animais domésticos, exceto vacas. Mas a comida era insuficiente para sustentar uma força de desembarque. Um vapor do Recife passava uma vez por mês. Havia também várias instalações de defesa em terra, mas o status delas era amplamente desconhecido para os idealizadores do plano nos Estados Unidos. Os brasileiros estavam tão cientes quanto qualquer um das limitações às operações litorâneas impostas por sua geografia. E é provável que, caso a notícia do Plano Borracha tivesse vazado, pelo menos alguma forma de defesa aguardasse os atacantes americanos. Arquivamento do Plano e Tratado Pacífico As razões pelas quais o presidente nunca deu uma ordem de execução, apesar de ter sido quase obrigado a fazer isso, estão numa série de situações que aconteciam enquanto o plano estava sendo montado. De dezembro de 1941 a fevereiro de 1942, o incansável subsecretário Welles tentou contornar a necessidade do Plano Borracha, inserindo resoluções alternativas, ainda que temporárias, para o problema Estados Unidos-Brasil. Seu primeiro caso de sucesso foi em 13 de dezembro de 1941, quando conseguiu convencer o presidente Vargas a permitir o envio de 150 fusileiros navais dos Estados Unidos, disfarçados de mecânicos de aeronaves, para os aeroportos de Natal, Recife e Beném. Assim como o almirante e o general concordando, as companhias provisórias 17ª, 18ª e 19ª, compostas por técnicos desarmados, decolaram de quântico em 12 aviões comerciais Douglas DC-3 e que, com o conhecimento de Vargas, carregavam metralhadoras e outras armas em seus porões. Eles chegaram aos aeroportos designados nos dias 19 e 20 de dezembro. Os comandantes de companhia receberam instruções escritas que foram destruídas depois de lidas, especificando que, sob a suposta missão de manutenção de aeronaves, sua missão principal era proteger os aeródromos, as instalações e as aeronaves dos Estados Unidos em trânsito. Os soldados americanos deveriam estar muito conscientes de que estariam no território soberano do Brasil sob circunstâncias muito incomuns e por autoridade daquele governo. Eles deveriam agir como associados amigos de todas as forças militares e navais brasileiras a quem encontrassem pelo caminho. Apesar do aparecimento repentino dos fuzileiros navais nas três cidades, nenhum incidente grave aconteceu. Mas isso não deixou de afetar as preocupações do Estado-Maior do Exército. Apesar disso, os fuzileiros navais foram a uma abertura e, ao que parece, o presidente estava mais sintonizado com o raciocínio de dar aos brasileiros o máximo de munições que era possível dispensar. Para ele, mais cedo ou mais tarde, os brasileiros iriam admitir maiores necessidades de defesa dos Estados Unidos nos aeroportos. O presidente concordou e disse ao chefe do corpo aéreo do Exército que Vargas não poderia concordar imediatamente com a introdução de tropas dos Estados Unidos em força de divisão por causa da forte oposição de seu próprio Exército. Ele acabou aceitando a tese de que o caminho para a cooperação brasileira seria pavimentado com remessas de munições. Assim, contra o seu melhor julgamento e a política anterior, o Exército começou a mandar equipamentos para o Brasil, incluindo o seguinte assinal. Canhões de 8 a 12 polegadas, morteiros de 12 polegadas, munições perfurantes e altamente explosivas, metralhadoras calibre 50 e canhões antiaéreos 40 milímetros. Tanques leves e médios, bombardeiros B-18, aviões de perseguição P-36, aviões de treinamento avançado AT-6 e treinadores básicos Vulti BT-15. A estratégia de incentivo de Wells teve dois resultados a longo prazo, um benefício para os Estados Unidos e outro para o Brasil. Primeiro, na terceira reunião dos ministros das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas, realizada no Rio de Janeiro, de 15 a 28 de janeiro de 1942, Wells conseguiu de Oswaldo Aranha a assinatura de uma recomendação escrita para que as nações do hemisfério, incluindo o Brasil, cortassem relações diplomáticas com as nações do eixo. O Brasil rompeu essas relações no último dia da reunião. Aqui também é importante saber que em 22 de agosto de 1942, depois do naufrágio de cinco navios brasileiros, os submarinos, o Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália. E em julho de 1944, o Brasil enviou uma força expedicionária aos aliados. Em segundo lugar, em um acordo de defesa Brasil-Estados Unidos, assinado no Rio de Janeiro em 28 de maio de 1942, o Departamento de Guerra desistiu do seu objetivo de longa data, que era planejado desde 1939, de enviar forças terrestres dos Estados Unidos para o Nordeste do Brasil. O Departamento substituiu essa concepção original pelo conceito atual, que o Brasil e os Estados Unidos colaborarão na preparação de medidas de defesa a serem executadas pelas Forças Armadas brasileiras com o total apoio das Forças Armadas dos Estados Unidos, para instrução e treinamento no uso do material que será considerado necessário. Dessa forma, nenhum desembarque americano aconteceu no Brasil em 1942. No final, a diplomacia superou as balas. A atitude paciente do presidente Roosevelt acabou se revelando certa. Os brasileiros lustraram sua independência e orgulho. A primeira divisão de fuzileiros navais, que estaria empregada a serviço do Exército, escapou do perigo e de um possível constrangimento. E o Exército, apesar de ter cedido às exigências brasileiras, conquistou o que provou ser um compromisso sério do Rio de Janeiro para defender as três bases de operações do corpo aéreo em Natal, Recife e Belém. Esse acordo fez os dois países terem confiança um no outro. Em maio de 1942, o Brasil assinou um tratado de apoio mútuo com os Estados Unidos. Felizmente, esse compromisso de defesa nunca foi testado. Até julho de 1942, a guarda em Natal ainda era composta por apenas 50 fuzileiros navais dos Estados Unidos e 90 soldados brasileiros com 15 pistolas. O que salvou as bases aéreas de ataques externos foi a preocupação da Alemanha no leste com o avanço da Wehrmacht em direção aos campos petrolíferos de Baku. No sul, com o ataque do Marechal de Campo, Erwin Rommel às portas do Egito. E na própria Alemanha, com o crescente bombardeio aéreo britânico contra as indústrias e cidades alemães. Se alguma vez os estrategistas alemães consideraram seriamente uma operação no Atlantic Narrows no verão de 1942, quando a Alemanha estava mais do que ocupada, o Brasil era simplesmente um país longe demais. A dedicatória de Roosevelt para Getúlio Vargas. Nesse contexto, a breve visita do presidente americano Franklin Roosevelt a Natal no início de 1943 para encontrar com Getúlio foi um evento de grande importância, já que havia muita coisa para ser decidida a respeito da guerra na Europa. Nessa ocasião, foram feitos muitos acordos fundamentais que resultaram na criação da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, e na decisão de enviar tropas brasileiras para a guerra na Itália. A visita foi curta, apenas um dia, em 28 de janeiro de 1943, mas o clima do encontro foi particularmente amigável e a depois chamada Conferência de Natal rendeu uma foto histórica em que os presidentes aparecem dando boas gargalhadas em um jipe, onde até o oficial que serve de motorista também sorria. O presidente americano gostou tanto dessa imagem que mandou uma cópia para seu colega no Rio de Janeiro, que havia encontrado anteriormente por um único dia, em 1936. Roosevelt escreveu na foto uma dedicatória cordial ao seu velho amigo Vargas e a encaminhou com uma carta em papel oficial da Casa Branca. Esses autógrafos podem ter sido oferecidos por Getúlio a algum amigo, pois aparentemente nunca fizeram parte de seu arquivo privado. da Casa Branca e a encaminhá-la. E a encaminhá-la.